Amanhã vai ser o dia, amanhã... Hoje você é quem manda, falou, dá pra lado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado E olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de ver toda a escuridão Você que inventou o pecado, esqueceu de inventar o perdão Apesar de você amanhã dizer outro dia Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando Sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou morar com os juros, juro Conto esse amor reprimido, esse grito contido Esse sandado escuro Você que inventou a tristeza Hora que é a beleza de desinventar Você vai pagar, redobrar, do cada lágrima rolar Nesse meu perna Apesar de você amanhã dizer outro dia Dá pago pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai pagar, cadê? Você vai pagar, me enchendo o dia Apesar de você amanhã dizer outro dia Sem me pedir licença E eu vou morrer, cadê a sua vida? Eu vou morrer, cadê a sua vida? Esse dia adivíe a sua vida? E o que você pensa? Apesar de você, apesar de você Amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver o amanhã renascer Espanjar poesia Como vai explicar, ver o céu clarear De repente, morre em mente Como vai abafar nosso coro a cantar Na sua frente, apesar de você Apesar de você Viva Chico Buerque!